Vou até trocar de câmera, diz respeito ao Flamengo, que está colecionando títulos esse ano, o torcedor é só alegria. Depois de ganhar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o Sub-17, ontem o clube faturou mais um título e ficou com a taça do Brasileiro Sub-20. Os jogadores de até 20 anos do Flamengo enfrentaram o Palmeiras no Kleber Andrade e venceram por 3 a 0. Teve capixaba em campo, que ajudou nessa conquista do título. O Jorge Félix mostra pra gente. O torcedor do Flamengo compareceu em maior número. O Palmeiras, na primeira partida, venceu o Flamengo em São Paulo, 1 a 0, e tinha a vantagem do empate. Mas pela frente, o clube que vive um 2019 de conquistas, e com o Sub-20, não foi diferente. Com um gol de Yuri, Flamengo fez 1 a 0. 2 a 0 com o Wendel. 3 a 0 com o Guilherme Bala. Flamengo, campeão brasileiro Sub-20. Em Flamengo, campeão brasileiro Sub-20, aqui o catão Luiz Henrique, segurando o troféu. O que significa esse troféu? Parabéns. Significa que eu fecho o ciclo no Sub-20 do Flamengo com chave de ouro. Tanto os títulos que eu já ganhei, mas esse aqui eu acho que é o mais importante. Comemorar muito, só Deus sabe quanto esse grupo aí batalhou para chegar até aqui. Hoje eu me sinto um cara honrado, muito feliz de poder estar comemorando esse título e ainda com gol. Comemorar um título em casa vai ficar para sempre, vai ficar na história para você. Não tem preço, esse dia não vai sair da minha mente nunca. É o que me faz acordar todo dia e trabalhar com muita alegria, ver minha família me vendo jogar. A gente sabe do ano que a gente fez, a gente sabe o quanto nós batalhamos por esse momento. De quase 300 dias de trabalho, a gente teve somente 24 dias completos para desfrutar com a família. Eu acho que essa molecada merece, eu acho que nós profissionais merecemos e eu acho que foi justo pelo jogo que nós fizemos hoje. Em agosto desse ano, o Flamengo foi campeão brasileiro Sub-17 aqui no Espírito Santo, no mesmo estádio. Agora foi a vez da categoria Sub-20. Está rindo à toa, né, torcedor flamenguista? Parabéns ao Flamengo por mais esse título.